Música Olha, já dizia a filósofa Joelma A filósofa Joelma já diz Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se livra Bom dia, gente 10 horas e 57 minutos E outra Já não foi ela que disse isso Nem tudo é de todo ruim E nem tudo é de todo bom Às vezes tu tem um negócio ali e tu acha Putz, acabou minha vida Não, é livramento Preste atenção porque é livramento Bom dia, gente Um ótimo dia pra você Que a partir de agora, 10 horas e 58 minutos Vai ficar com a gente aqui até 12h30 Com muita informação Muita notícia A sua participação é clara Porque sem você a gente não existe Sem você a gente não é nada Sem você a gente não é ninguém Então começa a ligar pra gente 3307-3951 3307-3952 E tem também o que? Com o nosso WhatsApp 99153-7959 Olha, Ivan Nascimento Tá me contando uma história, minha gente Luan, teu rosto tá bonito hoje Tá visto assim, uma coisa assim, né? Bistoso Limpinho Tá show teu rosto, viu? Tudo por causa de boa nascimento Vamos lá, minha gente Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da Comidade Liga pra gente Liga, faz a sua denúncia Faz a sua reclamação Manda seu vídeo Porque a gente tá aqui Pra poder fazer o que você quer Aqui no nosso programa da Comidade Gente, pelo amor de Deus Hoje é aniversário também de outra pessoa Que eu tenho que mandar, viu? Luana Lima Luana Lima, mandaste a foto? Olha, gente Hoje é aniversário de Milton Milton Que é o nosso noivinho ali De Luana Lima Que está fazendo aniversário Não acredito nisso Não acredito Ei, Luana Arruma a foto do Milton Que depois eu mando um beijo pra ele com decência Porque mandar beijo sem foto não adianta Hoje é dia Ei, Ivan Oi, Ivan O Ivan falando comigo no telefone Luana Ivan tá dizendo que quando é o aniversário dos teus sobrinhos Ivan está dizendo que quando é o aniversário dos teus sobrinhos Tu manda a foto de todo mundo Agora do Milton Tu não manda Manda a foto pra mandar o beijo Olha só, gente Rapaz Hoje é dia do gari Tá aqui, ó Esse pessoal O que a gente ia fazer sem eles nessa vida, né? O que a gente ia fazer sem esse povo Que arruma a cidade pra gente Que é o profissional de limpeza Eu quero mandar um beijo aqui Pro amor da minha vida Baratinha Que é a chefona dos garis também A Baratinha Que trabalhou lá em casa A Baratinha Um grande beijo pra você Gente Vocês são tudo nessa vida Muito obrigada por organizar a cidade Muito obrigada por deixar a cidade bonita Muito obrigada que Apesar de todos os esforços Apesar de toda dificuldade Matoato Tudo Vocês estão aí Nas ruas da cidade Fazendo a cidade ficar muito mais Brilhante Muito mais atraente E muito mais Linda pra gente Muito obrigada a todos vocês Que estão na rua No sol Estão na chuva Estão nessa luta De todos os dias Pra organizar Manaus Pra organizar tudo Pra deixar a gente Pra deixar a cidade tão bonita Obrigada, hein? Muito obrigada, hein? Obrigada mesmo Pra todos vocês Vocês têm O meu respeito Meu máximo respeito Viu? Obrigada 11 horas e 1 minuto Acabou Agora não adianta mais Arrumar a tarde não Tava nessa Vamos lá pros nossos destaques de hoje Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vamos pros destaques de hoje Gente, olha só Ronda policial do programa A gente infelizmente Tem notícia triste Tem notícia ruim Comerçante de 49 anos É assassinado No Santo Agostinho Zona Oeste Da capital A família dele Foi surpreendida Por 3 assaltantes Ele se assustou É óbvio E um dos assaltantes Deu um tiro Na cabeça dele É destaque de polícia Que a gente vai trazer pra você Que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade É aquela história A gente precisa Imaginar a situação E estar preparada Pra ela Rezar pra que ela Não aconteça Mas se ela acontecer A gente precisa Ficar esperto Ele tava deitado Na casa de trás Os ladrões entraram Na casa da frente Os familiares Ele estava na casa da frente Ele tava na casa de trás Ele se assustou Parece que correu E acabou morrendo É destaque Correu pra cima Não correu pra cima Do coisa Ele se assustou Com a situação toda Tava dentro da rede E acabou que o assaltante Deu um tiro Na cabeça dele É destaque de polícia Que a gente vai trazer Pra você Que tem do outro lado E vamos trazer também Trio de piratas Tenta assaltar um comerciante Na Manaus Moderna Mas alguém atirou Em um dos três piratas E ele morreu No local Um dos piratas Foi morto Ali na Manaus Moderna Você tá vendo as imagens Aí agora Olha É destaque de polícia Que a gente vai trazer Pra você Pensa que pirata Só ataca nos rios Ataca não Meu filho Ele desembarca também Vai pra terra firme E olha aí O que que acontece Pirata É um dos assaltantes Mais violentos Que existe Viu Quem já foi vítima de pirata Sabe que pirata É muito violento É extremamente truculento E a gente vê mais uma atuação deles Que acabou frustrada 11 e 3 Tem mais notícia de polícia Que a gente vai trazer No programa da comunidade A amazonense é preso Em Brasília Com 3 quilos De drogas Coladas ao corpo Cada quilo Vale em média 20 mil reais Agora um menino desse aí Um rapaz Um homem tão bonito Né menina Todo mundo ficou aqui Admirada Né Olha aí Traficante Traficante Não que traficante Tenha que ser feio E nem que bandido Tenha que ser feio Ou tenha que ser bonito Mas a gente vê Um homem desse aí Fala assim Puxa vida Saudável Né Um homem desse Que podia estar trabalhando Que fosse pedreiro Que fosse gari Qualquer uma dessas profissões Honestas Justas Mas não Resolveu ser boyzinho E virou traficante O cachorro foi que descobriu Viu A gente vai trazer pra você Imagem do cachorro Fazendo pouso do lado da droga Foi o cachorro Que descobriu o detector Mas teve uma denúncia também Toda essa história A gente vai contar pra você Daqui a pouquinho E tem mais A gente também vai trazer pra você São 11 horas e 4 minutos A gente vai trazer também pra você Que tem do outro lado A denúncia da comunidade E denúncia da comunidade Na tela do programa Você que tem do outro lado Que liga pra gente denunciando A gente vai trazer A denúncia da comunidade também Moradores da rua São Tomé No Santo Antônio Reclamam de buracos na área O que que eles dizem? Eles dizem que aí Tem um fluxo intenso de veículos Os carros passam muito O asfalto é de papel Aquele asfalto bem chifrinho E aí acaba fazendo buraco Porque o asfalto tem que ter condições De suportar o trânsito E aí a gente vê aí O pessoal passando O asfalto vai quebrando O buraco Que era um buraquinho Vai virando um buracão E vai trazendo toda essa dificuldade Pros moradores ali do Santo Antônio Na rua São Tomé 11 horas e 4 minutos Você que tem do outro lado Liga, participa Hoje ainda tem também Agora premiado Fica ligado que a gente vai trazer Pra você que tem do outro lado Ronda policial no programa da comunidade Denúncia da comunidade Tudo isso no programa da comunidade O nosso agora Que já começou São 11 horas e 5 minutos A gente vai trazer pra você Que tem do outro lado Um homem de 62 anos Foi morto durante um assalto É, ele estava saindo de uma padaria No Parque das Nações Na zona norte da capital Saiu cedo Foi comprar o pão de manhã cedo E nunca voltou pra casa Porque ele foi assassinado Quem vai trazer o detalhe pra gente Agora aqui na tela É a Priscila Mello Vamos ouvi-la Priscila Depois do crime A padaria ficou fechada Na manhã de hoje A dona Aldeci Que mora próximo Disse que foi despertada Pelo barulho do tiro O disparo foi 6 horas da manhã E eu me acordei com a zoada Aí eu abri o portão Aí foi chegando gente Um monte de gente Quatro viaturas Um monte de gente Eu não vi nada aí pra dentro A vítima foi Luiz Gil Teixeira De 62 anos Ele trabalhava como mestre de obras E foi morto com um tiro na cabeça Segundo os familiares Seu Luiz tinha o costume De vir todas as manhãs Na padaria Em sua motocicleta No momento do assalto Ele já estava de saída Quando o rapaz o abordou Segundo as testemunhas Seu Luiz reagiu E entrou de novo Na padaria Para tentar se proteger Foi quando o suspeito Atirou Pegou a chave da moto E fugiu do local Como era muito cedo Ele tem o costume De sair todas as manhãs Tipo, antes das 6 horas Ele está lá E acho que foi A primeira vítima Foi ele de moto Aí tentou roubar a moto Acho que quantas vezes Ele falou algo Quem mora no local Diz que assaltos Como esse São frequentes E isso tem trazido Medo de quem mora por aqui A Leuza disse Que os crimes Sempre são feitos Por adolescentes Nós tivemos 10 assaltos Numa rua só Pela madrugada Até minha congregação Foi assaltada Por meninos Bandidos Que vivem matando Roubando Se traficando Luiz era casado E tinha 5 filhos Imagens das câmeras De segurança Da padaria Devem ajudar Nas investigações Da polícia Até o fim da manhã De hoje Ninguém havia sido Identificado Olha só minha gente Deixa eu falar uma coisa Aqui rapidinho Antes de trazer outra ronda policial No programa da comunidade São 11 horas e 7 minutos Eu tenho um posicionamento Com relação ao menor Ao indivíduo Adolescente Que é menor O menor de hoje O menor de idade de hoje O adolescente de hoje Não é o adolescente De 50 anos De 30 anos atrás O adolescente de hoje É bem informado Tem maturidade Para entender O que é crime E o que é não é O que não é Ele sabe muito bem O que é certo E o que é errado A nossa legislação Com relação ao tratamento Do menor de idade Precisa mudar Precisa mudar Não A gente não pode continuar Tratando o menor de idade Como um inocente Como uma pessoa Que não sabe O que está fazendo É muito importante Que os nossos legisladores Comecem a repensar O nosso estatuto Porque hoje O nosso menor de hoje Não é o menor De 40 anos De 30 anos Não tinha internet Não tinha informação Era naquela época O menor O menor Que realmente é inocente Que não sabe o que está fazendo É aquele menor Que o pai e a mãe Viravam e falavam Fazia bem assim Fecha aqui pra mim Natal Fecha aqui Fazia bem assim E ele corria 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 com o medo Que Deus me perdoe É aquele menor Que o pai e a mãe Quando via assim Fugindo da peia Que hoje não pode bater Dizia Volte aqui Porque se correr É pior E ele voltava O menor de hoje Não é o menor De outrora De ontem O menor de hoje Precisa ter Todo um tratamento Diferenciado Principalmente Aquele menor Que sabe o que está fazendo E tem como entender isso Nem toda criança É inocente Infelizmente Nem todo adolescente É inocente Tem adolescente Que sabe exatamente O mal que está causando E ele precisa ser punido Como tal Nos Estados Unidos A criança Que comete um crime Ela é avaliada Por um grupo De profissionais Que vai dizer Se aquela criança Tinha noção Do que estava fazendo Ou não E ela é julgada Como adulto É julgada Como adulto Então a gente Precisa discutir Isso aqui E pensar Naquele adolescente De 15 De 16 De 17 anos Que está com uma arma Na mão Numa moto E roubando E roubando as pessoas Matando pais De família E eu também Estou falando Daquele adolescente De 16 De 17 anos Que está sendo usado Pelo traficante Está sendo usado Pelo latrocita Está sendo usado Por aquele adulto Para poder cometer crime E olha Ele sabe Que ele é menor Ele sabe Que ele não vai ser punido Como um adulto Ele sabe E ele faz uso Desse benefício Para poder fazer O que está errado O que é errado Então Acaba com essa história De tratar menor Como se fosse Um inocente Infelizmente Tem menor de idade De 16 De 17 anos Que sabe exatamente O que está fazendo Sabe que está tirando A vida de pais De família Sabe que está roubando As coisas dos outros Dos outros E sabe o mal Que está cometendo Para a sociedade Sinto muito Esse é o meu posicionamento Sei que vai vir agora Uma enxurrada de coisa aí Na internet reclamando Principalmente aí As pessoas que são favoráveis Aí aos menores Sou favorável também Aos menores Eu penso que o menor A criança Até os 13 14 anos Tem conserto Dá para mudar Dá para resolver E dá para ser julgada diferente Agora tem determinado adolescente Que não Que sabe o que está fazendo Não é inocente Sabe o que é o mal E pratica o mal Porque quer Não é porque não sabe Que o mal está sendo causado E não é porque não entenda O que é o mal Ele sabe o que é o mal Sabe a potencialidade Do mal que ele causa E ele causa Porque ele quer Esse cabra Tem que ser tratado diferente São 11 horas e 11 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Não estou ouvindo Essa sirene Ricardinho Solta essa sirene Que a gente vai trazer Informações para você também Olha só Um comerciante de 49 anos Foi morto no Santo Agostinho Zona Oeste Da capital Ele estava em casa Quando assaltantes Entraram na casa dele A família dele toda Foi rendida Ele se assustou E acabou morrendo É destaque de polícia Que a gente traz agora Aqui na tela O crime foi nesta casa Que fica na rua Coreia do Sul Conhecida como Estrada da Jonasa Julián Menezes Foi morto com um tiro Na cabeça A suspeita é que a família Tenha sofrido um assalto Ele morava com a mãe E estavam os dois E um amigo No momento do crime Segundo o irmão da vítima A mãe ficou na mira dos bandidos Durante toda a ação E botaram a mãe para dentro da casa E revistaram a casa dela Tentaram levar o carro dela O carro que está aqui Que ela disse que o carro não era dela Era um rapaz que guardava Só aqui na garagem dela Que ela não tinha a chave E perguntaram se tinha mais alguém na casa Ela por proteger Querer proteger meu irmão E ele só sair da casa dela E vir para fora e ir embora Não, eles viram que tinha uma casa nos fundos E foram atrás da casa nos fundos também Depararam com meu irmão deitado E eu acho que ele se assustou E deram um tiro nele O pai pegou na cabeça É um artista Segundo a perícia Os objetos da casa foram revirados E três homens teriam participado do crime Celulares e pertences de Julián foram levados E o trio teria fugido a pé A especializada em roubos e furtos Deve investigar o caso Olha só Que situação, né? Olha só que dramático Quando eu digo que a gente não pode reagir A um assalto A gente precisa parar um pouco e pensar O que eu faria se eu fosse assaltada? Tem que se pensar aqui na seguinte situação Se eu fosse assaltada Se alguém tentasse botar uma arma na minha cabeça Levar alguma coisa minha Eu tenho que ficar parada A gente tem que imaginar essa situação Porque realmente assusta Na hora que o ladrão Tá na nossa frente Com uma arma na mão Ou com uma faca Ou com o que quer que seja A gente se assusta E aí a nossa reação de susto Pode indicar pra ele Que a gente tá reagindo Que a gente tá querendo atacá-lo Porque não se engane O ladrão também tá nervoso O ladrão tá morrendo de medo De ser morto Porque ninguém vai roubar ninguém Achando primeiro que vai ser preso E muito menos que vai morrer naquele assalto Ele quer as coisas Ele quer o objeto E quer sair de lá vivo Então não se engane Agora Na hora da reação Na hora da loucura Ele acaba atirando Sim Acaba atirando E quem morre é o pai de família Quem morre é o cidadão Como a gente tá trazendo aqui Então a gente precisa ter isso na cabeça Sempre pensar E condicionar o nosso comportamento Infelizmente Ah, mas você tá dizendo que Eu tenho que ficar pensando Que eu vou ser assaltada o tempo todo Não De forma alguma É aquela velha história A gente tem que estar preparado pra tudo Inclusive pra coisa ruim Mas torcer pra acontecer Só coisa boa na nossa vida Mas se acontecer uma coisa ruim A gente tem que estar preparado pra isso E principalmente em casos de assalto Porque infelizmente Está comum É corriqueiro na cidade Infelizmente A gente precisa ter isso na consciência E olha Tem ladrão Que rouba, ameaça e não faz nada Mas tem ladrão que bate Tem ladrão que chuta Tem ladrão que castiga a pessoa Castiga o cidadão Porque ele tem raiva De estar naquela posição Ele queria ser um cidadão Ele queria ser uma pessoa de bem Mas ele tem raiva O diretor aqui tá me dizendo Que ele também já foi assaltado E ele levou peia Foi com gargalho de garrafa Não foi Ivan Pegaram uma gargalho de garrafa Encostaram o diretor Ivan Nascimento Na parede Levaram a mochila dele Com notebook Com tudo E o gargalho de garrafa ali ó Perto do pescoço Reagiu você Ele não é doido Ele não é doido de reagir E o Ivan é um homem zarrão Né? Pretão, grandão assim Né? Então Ele não é doido de reagir Ele não é doido de reagir E era um gargalho de garrafa Mas o gargalho de garrafa mata Porque ele sabe muito bem Onde atingir a pessoa Pra poder matar Então Nada dessa história Nada dessa história De querer reagir a assalto E principalmente Se concentra Não vai tomar susto Gritar Nem nada disso não É difícil É complicado Mas a vida A vida é que tem que ficar Né? A gente precisa entender isso É o No caso aqui do homem Que foi morto aqui De 49 anos A gente traz aí Uma situação Que ele tava com a mãe Dentro de casa Ele deve ter O Julião Se assustou Como a gente viu E trouxe aqui O Julião se assustou Ficou com medo Por causa da mãe Com toda certeza Vai ver que ele tava achando ali Ele tava dormindo E aí quando ele acordou Ele viu aquela situação Achou que alguém já tava agredindo Que alguém tava E infelizmente Foi isso que aconteceu Então é uma notícia dramática É uma notícia triste É uma notícia É... Complicada de se dar Mas é uma notícia Que serve de alerta Tudo que a gente fala aqui No nosso programa da comunidade Tudo que a gente explica Aqui no programa da comunidade A ronda policial É pra servir de alerta Pras pessoas virem O que que está acontecendo Na cidade E se precaverem É por isso que a gente Noticia aqui Todas essas pessoas Que estavam Que tentaram roubar ali A casa do Julião E acabaram tirando A vida do Julião Estão soltos Estão livres Estão andando por aí E o Julião Foi enterrado 11 horas e 16 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Teve mais assalto na cidade Teve Dessa vez o assalto Foi a uma distribuidora É destaque de polícia Que a gente vai trazer pra você Olha aí as imagens Olha as imagens Olha os amarelo Entrando aí Com a arma em punho Todo mundo já se joga no chão Preocupado E não se intimida Não se intimida Com a câmera de vigilância Não Olha ali o funcionário Ali com a mão em cima Se joga no chão E lá vem o pessoal ali Olha aí Olha aí Isso é uma farda Diretor Isso é uma Ah não Eles são Eles são vítimas São vítimas Aqueles de trás Esse de camisa rosa De boné Que está entrando Também aqui Assaltando O de amarelo Já deu a voz De assalto ali E o outro Também está assaltando Ali com pista Três Três E os outros estão no chão Jogados São funcionários Olha só Olha só Olha só Olha aí Olha que filho da mãe Olha aí Olha que desgraçado Um cara desse É destaque de polícia Que a gente vai trazer já já Não sai daí não 11h17